Você é de quem? Porta errada, careta. A Gina World fica do outro lado. Eu não estou a fim de comprar orelhas do Mickey. Alguém chamado Klaisser disse que eu devia te procurar para comprar brinquedos de gente grande. O Klaisser é uma língua grande. Meu nome é Sunny Burnett. Quem é a sua amiguinha carinhosa? Ela está batalhando para pagar os estudos. Fale ou se mande. Bom, eu estou procurando algumas dessas loucuras militares de alta tecnologia. O que você está querendo destruir? Homens, tanques, o que? Para que limitar minhas opções? Está trabalhando para alguém, Burnett? Investidores de fora. De fora onde? Gosto de saber quem vai brincar com os meus brinquedos? Os cavaleiros em questão são sul-africanos. Este é o sinal. Vou telefonar. Se você não for quem diz ser, nem precisa voltar. Você não parece com os tiros que eu conheço. Como foi que acabou nisso? Eu queria trabalhar numa coisa que ajudasse as pessoas. Só não pensei em matar garotos. Se eu não matasse, eu não estaria aqui. Mas a propósito, o que você faz? O que faz de verdade? É a mesma coisa que todos os tiros. O que? Muita coisa é rotina, muita papelada. Você está aqui para me manter sob vigilância, não é isso? Não. Estou aqui porque quero estar. Saúde. Está na hora de ir. Por favor, fica. Não quero ficar sozinha. Não quero ficar sozinha. I'll take my chance with you.